Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 4.680 dividido por 6. Quanto que dá? Amigos, este vídeo foi uma sugestão do Gabriel. Galera, 4.680 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor. Ele me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. No caso, eu vou dividir 4.680 em 6 partes iguais. Começamos recordando a tabuada do nosso divisor, isto é, a tabuada do número 6. 0 vezes 6, quanto que dá? 0. E 1 vezes 6? 6. 2 vezes 6? 12. 3 vezes 6? 18. Muito bem, 3 vezes 6 é mesmo 18. E 4 vezes 6? 24. Excelente, 4 vezes 6 é mesmo 24. 5 vezes 6? 30. 5 vezes 6 é mesmo 30. 6 vezes 6 é 6 a mais. Quanto que vai dar? 36, professor. Excelente. E 7 vezes 6, colocando 6 a mais? 42. 42. Muito bem. E 8 vezes 6, colocando mais 6 aí? 48. Ótimo. Vamos passar para o próximo e último. 9 vezes 6? 54. Muito bem. 9 vezes 6 é mesmo 54. Nós começamos olhando para este 4. Dá para começar por aqui? Não, professor. Porque 4 é menor do que 6. Pegamos mais um algarismo. Forma-se qual o número? 46. Com 46 já podemos começar, porque 46 é maior do que 6. Eu faço a pergunta, qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um resultado mais pertinho de 46 sem passar? Preste atenção. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 46 sem passar? Vai ser o 7 ou vai ser o 8? O 7, professor. Claro, porque 8 vezes 6 dá 48 que já passa. Então vai ser o 7. Escrevemos 7 aqui no quociente. 7 vezes 6, quanto que dá? 42. Então escrevo 42 abaixo do 46 e realizo uma subtração. Essa subtração, será que ela é fácil ou é difícil? 46 tira 42. Quanto que dá? Será que você consegue me dizer? 4. Exatamente. 46 tira 42 vai dar 4. Até porque 42 mais 4 dá 46. Veja, 42. 43, 44, 45, 46. 42 põe mais 4 dá 46. Então 46 tira 42 dá 4. Muito bem. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Baixando esse algarismo, esse algarismo 8, forma-se aqui qual o número? 48. Então eu faço a pergunta, qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá mais pertinho de 48 sem passar? É o número 8. Porque pode dar igual, né? Só não pode passar. Então escrevo 8 no quociente. Quanto que dá 8 vezes 6, hein? 48. Então escrevo 48 abaixo do 48 e realizo aqui uma subtração. Professor, essa subtração vai ser muito fácil, né? Então responda aí. 48, tira 48. Dá 0. Muito bem. 0, não sobra mais nada. Professor, depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Então vamos baixar esse algarismo aqui. Forma-se o número 0, 0, que é a mesma coisa que simplesmente... Nada. 0 ou nada. Então vamos lá. Qual o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 0 sem passar? 0. Vai ser o 0, né? Uma vez 6 já passa. Então vai ser o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 6 dá 0. Escrevo 0 abaixo desse 0 aqui e realizo uma subtração, mas é muito fácil. 0, tira 0, não sobra mais... Nada. Isso mesmo. Acabou. Não temos mais algarismos vis e reis para baixar, não sobrou nada. Podemos até dizer que 4.680 dividido em 6 partes iguais, qual é o valor de cada parte? 780. Exatamente. Uma divisão exata, não sobrou nada. Se eu quiser conferir que essa divisão foi realizada com sucesso, basta eu multiplicar o divisor e o quociente. O resultado deve ser igual ao dividendo, porque a divisão foi exata, não sobrou nada. Vamos multiplicar aqui 6 vezes 780 e vamos ver quanto que dá. 6 vezes 780. Vamos fazer essa multiplicação. Estamos multiplicando quem aqui, professor? O divisor e o quociente. O resultado deve ser igual a quanto? Igual a 4.680. E se não for? Aí a conta está errada. Mas vamos ver. 6 vezes 0? 0. Deixo o 0 bem aqui. 6 vezes 8? 48. Deixo o 8 e o 4 vai para cá. 6 vezes 7? 42. Com mais 4? 46. Nossa, professor! Deu mesmo 4.680. Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Se, por exemplo, você comprar um produto por 4.680 reais e dividir o pagamento em 6 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 780 reais. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus